Deputada bancada PLP Domingas dos Santos, o governo Lihussi, Ministério da Agricultura, atua a força máquina para o agricultor Sira nebe daudão ne, colheita hela Hare e o município Sira, Liu-Liu e o município Bobonaro. Representante povo nehaktuir e aposto administrativo maliana, comunidade daumalu máquina coa Hare, nebema que ilimitado. Iha Maliana, caia município Bobonaro, halua na colheita Hare, no tinane, Hare Iha Maliana, diak-tebez. Tamba usa sistema manual ca coa Hare ne, han tempo no custo nebe as, Sira precisa máquina coa Hare. Nesse momento, iha dunha máquina ca trator coa Hare ida, ihalo agricultor Sirene hadaumalu. Se velecari, ministério relevante, bela lokatan, trator coa máquina coa Hare minyan, ruha o Katolu, iha parte nebema. Tamba usi funcionarios agricultor município Bobonaro Nyamos, atete Miami, tamba lokasi nata nebe, miha Maliana, Niu-Liuang, tebez. Precisa máquina coa Hare, atu belefu a kui iha nebema. Não é deputado bancada junto Antônio Verdeal, suzeriba governo, a tua consistência e a execução do Orçamento Geral Estado União, não é beneficia do Unipovo. Além de não, deputado bancada governo Nemos, lhe disse declaração bancada Nian, o seu governo lhe disse Ministério Relevante Sira, ato Serviço Macaz, Rodihassai Produção Agrícola, Railaran, tamba tuir membro do Parlamento União, a irran importação, ladun garante na qualidade. Itaruga-osan saikeda, sou de rola-produto-ahian, nebe-ho qualidade-menuz, principalmente importado, anessan fós, mina, supermi, massimida, trigo, nan, ikan kaleng, aqua, buat, hirakne, tuirá-los, itabela, produsela e arrailaran. Anessan deputado, nebe-maiusi kunto, hau-ko-alia-los-deit, falta-mata-política-estado. Precisa-arei, crise, pandemias e danen, anessan oportunidade, onde hau-ho troca a situação e danen. E ameus-barco, ma governo bel-halo. Anessan deputado, moço, hau-fostos-estão, anessan tuir mai. Governo bel-halo aumenta a capacidade de produção, ai-ran local. Estrategicamente, governo bel-halo, com tratação ao produtor, tos, kanatarnain e área especifico, nebe-precisa anota a vacina de capacidade de produção, reciclo, a produção, ai-ran especifico. Governo bel-halo implementa o programa emprego sila e a área sabe, onde ha menos itania dependencia, ba-ai-ran importação. Hatamba Assuntunê, representante governo, ministro assunto parlamentar, no comunicação social reconhece, estado timor-leste se continua dependente, ba-ai-ran importação, maibê, governo se esforço na Fatim, atu promove a i-ran local. A usama atu promove produtos locais, a usama atu dependência, ba-ai-ran, o si raí-liur, loas duni, a ono in i-ha orçamento ratificativo, ita prevê osam, pra te be-le sustenta a i-ran local. Cariclatou, ma que foi em be-le, ba-ai-ran, o si raí-liur. Ida né, a mi, a mi, a reze, ba-mancada conto, fahamu infelib a goberno, e be, o goberno, na se calon prevenção, ba-xerné. Ia orçamento ratificativo, governo prevê osam, dolar americano, to con sanulo, atu be-le sustenta a i-ran local. Fátima Pereira, Eliugaiu, GMN.